A quem diga que todo este tumulto foi causado por um tremor na escola, mas o subdiretor pedagógico da também conhecida escola grande esclarece que foi apenas um barulho provocado por alunos de algumas salas que causou todo o alvoroço durante a manhã desta quarta-feira. A situação está controlada, os alunos compareceram em massa para fazerem as suas provas. As provas que ontem não foram concluídas, a direção da escola, em conjunto com os professores, reuniram e encontramos um concesso. Estas mesmas serão realizadas sábado. Interrogado pela nossa reportagem se de facto houve ou não um abalo na estrutura física da escola, o subdiretor respondeu. Foi um falso alarme registrado no corredor de cima e desencadeou um pânico geral na escola, mas a situação foi controlada e esteve cá ontem mesmo os peritos da polícia e de outras instituições averigaram a situação. A situação está controlada, eles continuam a fazer o seu trabalho e vamos esperar o resultado das entidades. Até às 18 horas desta quarta-feira estimava-se que haviam 50 alunos feridos, mas a diretora clínica do Hospital dos Cajueiros disse que o número foi mais além, no caso, para 83 feridos. Destes, 14 foram transferidos para outros hospitais. Inspiravam cuidados, cuidados que nós na altura não podíamos oferecer aqui no nosso hospital. Foi a razão da transferência. Ao longo da tarde e da noite fomos dando as altas. À medida que foram se recompondo, fomos dando as altas. Nesse momento não temos nem mais um doente desse caso. Alguns vão ter que voltar cinco dias, sete dias depois. Mas quais são as declarações? É um número elevado ou já é um número elevado? Não, é um número muito reduzido, muito reduzido mesmo. Os alunos da escola 3043 seguem com o calendário de provas e para a prova que não foi feita nesta quarta-feira, será dada neste sábado.